Calma. Mapa aí. Prec, eu vou na Vertigo. N-n-n-n-r-8 Qualquer time! A zagabunda quer ser namorada! Beleza, papacinho Salve Não, eu tô jogando mal hoje Nossa, que fodeu Acabou Acabou Eu consigo saber como é que vai ser a gameplay Por Os 5 primeiros tiros que eu dou Se é desse jeito aqui, a gameplay vai ser ruim Eles se mexem muito, mano Partiu o ouro Será que hoje eu pego o xerife? Vou pegar o xerife Tá abalado pelo Sekiro Eu tô mesmo, mano Na moral, cara Mas eu tô melhorando Pelo menos eu completei uma outra run, tá ligado? Eu tinha completado só uma Agora eu tenho duas Duas run-a-bag Ou inclusive o D&D que nós vamos jogar tá marcado, tá? Vai ser... Quem vai jogar vai ser eu Né? Eu vou mestrar Aí o Chininho vai jogar O Léo A Tris Paris O Desculps E se pá A Duda namorada do Desculps Mas aí a gente vê Tudo não é ver Quando vai ser... Puta, mano Não vai ser streamado não, tá? Vai ser sem ser esse fim de semana No próximo No sábado Porque domingo é dia dos pais Off stream ou você ama seus fãs? Não, off stream, mano Na tua casa mesmo? Então, tamo vendo o melhor lugar Porque se a Duda namorada do Desculps for jogar Daí a minha mesa aqui de casa não vai tankar tanta gente, não Eu acho que ela tanka no máximo No máximo Cinco pessoas Incluindo eu Senão ela vai ficar muito apertada, mano Puxa, eu meio Quanto tá aí? Quanto tá aí? Ah! Treze a seis Ganhei logo, mano É isso, estamos tentando Mas vai dar bom Mano, a gente não olhou mesmo Tá na cara Que os caras ruxam, velho Nossa, mano Porra, deixa eu tirar o som do Discord Antes que eu Antes que eu tilt Oh, mas a sessãozinha Quer que eu conte pra vocês da sessão ligeira, mano? É só não contar pro Chininho Vai ser bem tosquinha Vai ser bem tosquinha Vão contar? Será? É... O que eu ia fazer mesmo? Ah, ia mutar o Discord É... Eu não vou contar não, então Quer que se foda Não vou contar porra nenhuma Grade, valeu pelos dois meses Tamo junto Vai dela, galera Mano, vou jogar um team de FMAT Alô? Alô? Bom? Bom que deu tempo de chegar Um quinto elemento aí Enquanto a segunda Eu só falo abaixo? Só falo assim, ó O que foi, menino? Alô? Alô? O cara, eu tô trolando Alô? Oi O que que você falou, Rogério? Deu tempo de chegar O quinto elemento aí Qual é o quinto? F... F... Pcd Quem é FFpcd? Olha em mim Pode crer Deixa que eu borra aí Eu abro, eu tô de P200 Tá Nossa Vou ter que esquecer de M4 Nesse mapa ridículo Que eu não conheço Conheço esse mapa não, Dodo Olha o naipe do mapa, mano Mano Mano, o foda O foda do deathmatch do bagulho é que eu tenho que ficar recarregando, mano A deathmatch do Gamers Club e o bagulho recarrega sozinho quando eu matar alguém Mano, olha esse mapa, cara Não consegui entender onde eu tô Ah, não, é porque o cara não vai deixar nunca Pô, eu conheço anubes, hein, se você quiser jogar anubes Tô aqui no deathmatch, conheço bem É o que, bicho? É o que, rapaz? Tu tá falando, é o que, rapaz? Porra, meu whatsapp, mano Tem que botar meu whatsapp Fazou tudo, fazou tudo Nossa, vamo lá Nossa, dropei a bomba e ninguém pegou, mano Passou o xuxa Ninguém é horrível Passou o sussa Ai, cara Nossa, mamãe, mano Que isso, meu jogo fechou? Ó Nossa Beu, ó Alguém manda uma mensagem pro Faustão aí Ele não me responde Bom, não precisa Liga pra ele, sô Vou ligar lá no fixo da casa dele Liga lá Oi, moinho Vocês sabem o telefone fixo dos amigos de vocês Da casa deles? Quando eles eram crianças Eu lembro o telefone dos meus amigos Da casa deles Sei da minha avó Puta, mano Eu sei o meu, né? Obviamente O fixo que não existe mais Eu sei do meu amigo É... Eu sei de dois amigos meus Lembrar já é demais? Eu lembro Calma, mano Não, um deles eu acho que eu não sei não Na real Eu acho que eu acho que eu não sei não Eu acho que é CT Eu acho que é CT Você nunca perdeu um jogo Nossa Esse clitinho Nossa Ó, galera Ó Aqui, ó Ó Que que foi isso que eu acabei de fazer? Uou Uma, duas, três, quatro, cinco kills pro calango Que beleza, hein? Muito bom Vem aí Porra, chama Afonso Museustato chegando Skyline? É o quê? Quem é Afonso Museustato, mano? Quem é Afonso Museustato? Eu nem sei se é isso que ele fala Filha da puta Na hora que eu desmutei, desgraçado Acabou, acabou, acabou Boa Convida eu aí Sai da GC Tem que sair da GC? Puta, vai demorar então Não Ficou aqui Aquecendo aqui, ó Em dois segundos agora É, mano Fica com SSD Eu tenho SSD Toma, SD É aquele M1, ó Não Da Apple Dá pra instalar no Windows, isso, hein? Não posso Ah, sempre dá Sempre dá, dá um jeito Imagina, que legal Chama o faltão Ele não responde Vou ligar Liga no fixo Liga no fixo Chama o cara aqui, começa com M Termina com Nuts Nets Mori Nets Não tá onde? Não tá É de R8 Tique, tique, bati qualquer time Faustão fica ausente Mas agora ele tá disponível Deve ter bugado a Steam dele Vamos mandar Vou fritar ele Nossa senhora Eu sou muito ridículo De bota de ruim nesse jogo Eu tenho 1700 horas Isso é horrível É Mas tá Supremo, mano Supremo não é ruim Aí, carregado, né? Babilé Aê, Faustão entrou Carregado, qualquer um pega Supremo Tô chamando você aí, menino Eu? É O menino Entrei Cadê o menino? Em três Dois Qual o mapa que você quer? Você fala Olha o mapa Falei se a gente vai jogar legal agora Aquele lá que você sabe qual é Ah, mano Não sei, cara Eu vou no de sempre aqui, ó Esse daí o Raio não curte não, mano Aí, ó Esse aí é bom Esse aí é bom Aqui a gente só vai nesses, né, mano? Ah, mas Já fica saturado, né? Mas a gente tem que jogar Nos que a gente é bom, né? Pra que tentar Na verdade Se a gente for jogar No que a gente é bom A gente não jogava, né? Então Até os que a gente é bom A gente é ruim, né? Tem os que a gente é menos pior Não, irmão Não Não Se sair é noobs Eu não vou acertar Nada de Baldur's Gate Mano, eu acho que semana que vem Sei lá, mano Eu queria jogar Mas eu também Olha lá, tá vendo? Acumulei uma quantidade de coisa É... Considerável pra fazer Entendeu? That's not good Not good Mas eu quero muito jogar mais Baldur's Gate Vai ter burnout desse jeito Não, burnout é aquele jogo De bater em carro, mano É outra fita O pão de queijo funcionou Mano, o pão de queijo funcionou, né? Que coisa, velho Nem acredito, mano Qual que é o BO Que eu tinha que arrumar agora? Ah, eu tinha que arrumar Aquele bagulho Daquele programa E eu tenho que tentar Colocar doze Doze pães de queijo, né? Alright Beleza Quer ver sua saga No Baldur's Não, mas vai ver Vai ver Semana que vem Vai ter o fim de semana agora, né? Pra faixinha Aqui nós ganhou Nunca perdemos o look, hein? Aqui, ó, pronto Peguei no VC Nossa, os caras são muito bons Vamos perder Porra, mano Esqueci aqui É 64 tiquete Não, mas 64 tiquete É melhor, pô Não, mas smoke não funciona Ah, funciona É só você ter fé, mano Poder da amizade Não é aí Tá ligado? Não é fácil funcionar Filha da puta Os caras são muito bons, mano Nossa, é muito complexo Esse smoke terra aqui, véi Ah, mas a terra não é necessária, não Vou lotar em cima da casinha É fácil Mano, vocês viram aquele vídeo do Lucas Um tipo tiltado com o cara falando Dez anos de CSGO E você não sabe fazer uma smoke Quer dizer que os caras são nível 20 E não sabe fazer smoke E não sabe fazer smoke Então, né Não precisa saber fazer smoke Pra pegar global Galera, eu vou dar a cal, hein Ó quem tá aí Super fantástico Faustinho Fala, homem Eu não vou dar a cal não, na real Casinha, casinha, casinha Então vai, então vai Nossa Se eu entre Vai dar merda? Espera um pouco, espera, espera Não rush, não rush, não rush Deixa que eu vou casinha Tô de bang Ah Pulou aqui Caiu, caiu, caiu Tá aqui embaixo Puxou, puxou Rádio, rádio, rádio Não deu Meu amigo de Jesus Céu, céu Peguei o céu Terra, terra, terra Peguei Calma ali Aqui é azedou, hein Tô com 12 de vida Tá botando outro Costa Vou pegar info Vou enterrar o Costa Cuidado ele subir no shield, Fausto Fora Tá fora? Não, não, não Cuidado É, claro não Eu vou lá ver Nada pra ver daí já Guardou Caramba, mano Fausto Não estacionou O Caio em casa Já entrou pra dar balada Na muque É, mano Então, mano Sai do banho agora Ele tá lá em cima de você, raiva Pô, você enxugou a virilha, né Imagina dar uma micose Nada a ver, né Puta, eu já tenho Micoses permanentes Ele tá rolando Em cima do raiva Nada, cara Tá na nuke, mano Vou fazer uma gameplay Que vai entregar o pão com ovo aqui Demorou? Vamos lá O ovo é da hora, mano Nuke Olha lá Vai dar errado aqui Eles vão roxar a rádio, hein Rádio errada Vai ter casinha Vai ter secret? Rádio, rádio Pega a bomba Vamos ver Filha da puta O cara tá de Faustão no tubo Aqui ainda Desceu Boa Tinha a carboa Noutelas, hein Peguei uma Zeus Nossa Ai, ai Nossa Tava, mano Eu fui leigo, meu Eu ia dropar Mas eu fiquei com medo de dropar E eu não consegui pegar Eles forçaram? Uma Zeus lá Acho que não Tinha um Faustão lá Tinha Tinha um Faustão Vou fazer smogarache Vou fazer a play do Do twist Vou fazer smogarache Nossa, em cima Mete o louco Em cima Em cima Nossa, em cima mesmo Como é que sobe ali? Peguei Peguei ali em cima Eu nem sabia que tinha como subir ali Véio Descemo Viu Boa Olha o cone Rampa Aqui embaixo 80% no duto Ainda tá duto, Sérgio Céu, velho Duto, duto, duto Lá direita Aqui tava céu hoje Céu? É, se escutou Se escutou ele Tentando entrar duto Tá atrás de você Isso Ai, filha da puta Podia ter ficado na rampa Atrás do foda-se É Ali não deu a louca na chapéuzinho Tentando entrar duto Counter-terrorists win Echo force Reset, né? Mas dá pra nem fazer um echo comprado Daço, mano Até... Então não é echo, né? Echo seco, né? Meio... Ô, vou fazer uma play 400 Echo forçado? 1900 É Bora, bora Vou fazer uma play Faz Sérgio Ih, tô sem spawn, mano Eu fui tentar fazer sem spawn E me mamei no outro dia Ninguém que fez HE Ah, deixa pra lá Ah, mano, essa HE, véi Ele te viu aqui? Ó o Sérgio No CT, no CT, tem Em cima Em cima, em cima, em cima Boa Boa Ah, mas aí Casinha 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 Ah, não Tá bom Alguém vai criou? Coop, Francis Agora ela vai jogar pra paixão Que smoke fora É Até que smoke a garagem Smoke a garagem Vou smoke a curta, hein? Não da cara Tá perto, não? Em cima Caiu Nossa, fudeu Volta 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 Tem uns três aqui fora, galera Pelo menos uns três Nossa Aceita pro secret Bora, rapa Vai lá Ó o nome desse filho da puta Eu tô ensinando a casinha Tem gente em plenado, né? Eu abro, deixa Ah, não, cê abre Tem um Tem um Na frente da casinha Não vejo ele Ih, tem, tem tubo Tubo inverso, tubo inverso Ele me viu Tá pronto aonde? B B Não tá minha Acho que teve um que foi pelo secret, hein? Encontrei Ai, esse compa Ai, velho Ai, já tinha passado Que azar, mano Ai, velho Ó o cara mamando o outro Para de mamar Para Pia da puta, não consigo tampar Aí, pronto Será que consigo matar de zeus o cara de novo? Por favor Tampa Bora Ai Não, apaguei tudo errado, mano Deu ruim Tem colado na smoke, velho Não abriu o quarto, não abriu? Não, aí embaixo 8 5 5 6 5 5 5 5 4 3 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem dois O cara tava céu O carlos Comprar uma alta pra mim Qual que é o plano Vocês querem É Dar o cozinho pra mim? Marcar, os caras avançam Cara, eu tô tentando marcar o miolo ali É, miolo, acho que vai mais A pena marcar só casinha Porta, a gente escuta ele abrindo Depois vou montar a garagem Cuidado avançado aqui Olhando avançado, nada vermelho Dentro da garagem, tô cego Tô cego Ah Tô esperando as montas pra cá Brasco, matou Matou onde, tela? Tá pra direita aí, mano Do... quem que tole diabo? Matei Casinha Pra direita da garagem Eu matei Matou Eu vou bangar uma secret, calma aí Não vou não, tá? Vou na frente que eu tô morto Nossa 70 Meu Deus, cagão Você tem smoke alguma coisa? Eu tenho uma bang Tô marcando secret Acho que eu vi duto, não vi não Não, eu tô duto Tem em cima de mim, bango rampa Céu isso Tem na esquerda da rampa, hein Tem em cima da casinha Pelo jeito Pelo barulho da cuica Pelo som da floribela Pelo lugar da carreta Tem em qualquer lugar aqui, mano Não sei não, não Qualquer... Pelo som do berimbau Ih Tem um drop Eu dropou uma Vou precisar de um drop aí, mano Vou dropar uma agora Beleza, fui premiado Vou fazer de novo Qualquer da carreta Como seu cu e essa buceta Vou smockar garagem de novo, hein Vou smockar garagem de novo, hein Com certeza que eles vão arrancar fora Smockaram perto aqui Perto, perto Matei Hum... Eu gritei, hein Vou tomar um gankzão Da porra Smokei... Vamos descendo, vou descendo Desce Tradeei, tradeei Tem mais um, hein Não era ele, não é Esse cara da A, mano O da A desceu agora Calma aí, calma aí Calma aí Me botou veitubo Ih, tu tava quebrado aqui, hein Pode ter um bomb Olha o Batman Olha o Batman Deu na A ainda, velho Ah, remédio Na minha ainda Double door vai ter esse par Ai... Vou colocar C4 Fudeu, consegue dar cover, papaicinho? Tem mais mim Eu vou plantar, plantar Birkenberg e o volson, tá lá Não vai ter um bomb Colocando a bomba 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 Colocando o flashback Colocando a flashback Eu viro Eu viro de novo hein. Para mano. Sai pelo... Eu vou sair pela rampa aqui. Pelo lugar. Pra morrer mano. Ah não. Tá. Nossa mano que susto da porra velho. Eu dropo. Dropei? Dropei já. Aonde? Na casinha. É a arma deles. Avançou ai. Avançou ai. Só cuidado. Traga de smoke ai no fora ai. A chance dele ter marotado nesse smoke aqui. Tem... tem dois fora. A arma. Dá pra ser a... Aonde? Eu vou ajudar lá fora ai. Pegou a K ali. Ele escreveu. Pegou a K. Tem dois, três fora. Três fora. Um céu, um terra e um garagem. Matou terra. Não, mandou da garagem que elas... Tinha um secret. Ai, secret. Ai é foda. Cheiro de piná queimar. Cheiro de piná queimar. Vamo... WC lá. Quer ruxar rampa? O que seria esse? Ah... O eco. Vamo... Eu vou tentar... PK agora. Cês vão na rampa. Cês vão na rampa. Cês vão na rampa. Eu vou apagar a Molocotov, hein. Tá perto aqui. Tá perto na direita. Ai, que ciga da porra, mano. Hs. Hs. Nossa. D61 mesmo. Pelas. O produtor apagou. Ó. Voltou. Que jeito que o cara veio. Que isso, cara. Cês vão tentar passar... Porta? Produto? Nada a ver. Tem... Tem que ter um cara de 12, né? Tem que ter uma coisa de 12. É, eu faço... Eu faço um fake fora lá. Tô de alto que eu... Não vou dar uma ajuda lá aí. Esquece, esquece, esquece. Abortar missão. Cês mocou a garagem? Não, não, não. Serra. Ai, céu. Caralho. Quarenta só. Aí, o cara... Ai, correu aí! Caralho. Que isso? Ah, mano. Sacrificou o Carlos. Vitora. Dá o secret aí. Tinha um céu com o céu, menos quarenta. Quarenta. Tá, tá. Vai céu, vai céu. Ah, Scooby. Cês morreram? Morri. Cara, tinha um... Um céu, tinha um terra. Casinha, espota. Um na... Não, vamos suporta. Pinholo lá. Guardou... É God. Eu acreditei por um momento. Eu também. Mas plantei. que foi bom vergonha. É bom vergonha. É bom vergonha. É bom vergonha. Fazer cinco. Vou morrer no montanha. Alguém pega a minha AK aqui. Eu, eu. Eu vou morrer com a C4 no montanha, tá? Tá de AWP, marcando smoke. Nossa, velho. Tem um. Desceu duto. Duto. Dois fora. Esse cara tá de AWP ali da garagem. Tem um duto, tá? Vamo passar aqui. Vamo, vamo. Tem que ter a... Tem que ter a... Bora, 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 bora. Ai, eu sou o planche. Ai, eu sou o planche. É... Eu esqueci que tinha os cinco vivo, né mano? Entrei limpo ali, né? Os caras tão jogando de um jeito que não conseguimos previar. Quero tentar passar fora de novo? Sei lá também que eu Vocês são melhor que eu, vocês tinham que estar dando cal, mano Eu sou H2, mano Quem faz smoke longa? Alguém sabe? Não, eu sei, garagem Não faz Mano, da onde, véio? Garage, garagem Ele pode estar em cima ali, tá? Ué, então, é foda, mano É, acho que é melhor, mas A gente tem que ir fora, um pouco Ai, mano, porra, gente Nossa Ih, bando de bosta Boa! Tem um de mag 7 ainda O da rampa tá miado, galera 60 Dino, hoje mais cedo eu tava jogando Um Hollow Knight com um pão de queijo Boa, vai vir um agora aí atrás Matou, boa Toma, né? É um 60 e um randão Boa, bang Muito boa, smoke Ai, meu Deus Nossa Ai, olha, mas Tira direitinho, irmão Esquerdinha Bicho, comprei, hein É o último, ou comprou? Não, não sei Não sei o que fazer não, molecada Vamos ser felizes aí Vamos marcar um Deslumina aqui Ele sempre avança no Na birosca aqui Segura os olhos Boa, telas Tem dois fora e um terra Segura os olhos Segura os olhos Tamo na, tamo na Filha da puta Cuidado do céu, hein Eu acho que ele rushou fora, mano Terra, terra, terra Nossa, errei todos os tiros Um X4 Dois terra Dois entrando no meio do bomb agora Tá defasando Ficou Defusendo, olha aí Um Galil Não tenho money Tem drop no chão Tem uma arma ali Quem é alp? Quem é alp? Não faço, tá dando Marcar então A birosca, né Marca a birosca Eu vou tentar aventuras, hein Desci, desci, desci Montanha, marcando montanha Esse cara sabe fazer lá Fazer barulho só aqui Bora, rampa Ah, vai se fuder, irmão Vai tomar no cu Eu vou matar o fora aqui então Ai, morri Quando descer Tenta subir rampa A gente É, e a gente se encontra É, que das outras vezes eu fiz isso e morria sozinho lá Ah, dessa vez É, que a gente não tava ainda Essa mina da Santin Tá bom, lá mesmo eu caguei, velho Relaxa, esse mapa é CT Boa queda Boa, boa Movimentação Boa 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 movimentação Bom plant Breaking bread Breaking bread Breaking bread abriu Vidro, vidro Furindo Ai Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Estão marcando Essa porra Sabia que ele ia aparecer Cara lá foi quicado Foi Não Não Não, ele só quitou Foi ativar o barbudo Acho que foi desativar Já tava matando quase 30 Eu vou rádio Rádio não, rampa no pistol Só depois eu vou fora Foda que eu mandei mensagem no chat E mutei os caras Rampa Eu vou jogar uma HI aqui Não vai ter montanha agora não Vou guardar A porta Casinha, porta Casinha Ai, 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 ai Ai, que duro Apoca Cate você Asa Pocah Ai, 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 ai galera eu acho que aqui depois dessa eu vou pagar dois, depois seis meses vai voltar pro supremo de novo, por aí vai né, casa, casa, ah mano que isso, vocês podem parar de ser ruins, tô brincando, tava falando com meu tio, nada, tudo bom, nossa, ai ficou 13. Fiquei, fiquei com o torcicólogo. Cara, eu tomo aqui a dois mano, tá tranquilo. Viu o Vod, você fez um trampinho bacana com o aparato, você viu o Dino? Agora eu tenho que descobrir como é que eu boto o 12 binds. E agora eu vou pagar um rampa, tem rampa, tem rampa, me ouviu, é real que tinha dois rampas só. T4 aqui, com 3 de vida. Boa moleque, boa. Boa moleque. Boa moleque. Boa moleque. Boa, Sérgio, jogou muito. E o Carlos que tomou um gank, fudido. Agora ele tá com trauma de falar. Não vai apanhar muito. Boa moleque. Boa moleque. Boa moleque. Boa moleque. Tem fora. Houve um miolo. Boa em cima do Montagnin. Boa moleque. Boa moleque. A bomba é nossa lá fora, viu? A bomba é nossa lá fora, viu? A bomba é nossa lá fora. Nossa senhora. Bomba ainda é nossa lá fora. Mais um fora. Ah, meu Deus, pô. Tá no casinha. Entrou casinha. Tô costa dele casinha. Nossa, eu só achei que eu não ia matar, cuzão. Tem um drop. Tem um drop? Fausta tinha? Ah, pode ser. Dropa aí pro Fausta. Eu dropa. Sem pitch, mano. Olha a montanha, hein? Rampa, 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 rampa. Muitos rampa. C4 rampa, todos rampa. O que que eu vi? O que que eu vi, mano? O que que eu vi? Tchiiiuuuu. Mano, eu vou comprar... AWP pra olhar rampa, nada a ver? Pode ser, pode ser. Ata seu coração a desejar. Joguei a minha gaeta fora. Vai ser... Eu gastei muito dinheiro nesse round, mano. Rampa... Joguei a minha gaeta. A cara vai encontrar em... Joguei uma... Banda. Não, picaretão, tá vivo. É, tá vivo, tá aí no miolo. Bomba aonde? Bomba aqui no miolo. Bota a porta aí. Lá no fundo. Rampa, rampa. Caralho, que azar do... Caceta. É... O Sérgio tá querendo o globo, mano. Tô querendo muito o globo, mano. Vou tomar a casinha, tá? Quê? Vou tomar a casinha. Não, mas tá boa lá, porque lá se você acerta com certeza os caras... É? Eu posso errar aqui. Não tem. Terra... Vermelho também. Ah! Nossa. Três... Três fora, mano. Tão passando, vão descer. Ah, eu vou descer pra bem então, mano. Mais um. Bomba nossa, bomba nossa fora. Os elástico pegam a bomba. Só de diga, velho. Ai, que susto, porra. Tá aí, você tá com alguém nele. Direito. Tô indo por fora, hein. Boa. Deve tá a casinha aqui no miolo. Bomba é deles, pegaram a bomba. Desceram secret. Não, não. Mata o miado. Ah, secret, secret. Ai, mano. Que isso, cara? O cara é muito baludo, velho. Você escuta embaixo ou você? Nossa, eu meio. Alguém meio ele? Não, pegou de costas. Ah, do Batman. Em cima do... Em cima do bomba. Nossa. Ele não veio pelo secret, então. Ele veio de outro lugar. Veio da rampa. Ele não pegou a bomba, né? Eu te lasco. Me compro uma WP que eu te dou uma M4. Mai, foi pro Fausto Água. Alguém vai ter uma... Ó, eu dropei M4. Cadê a WP? Eu tenho uma... Parece HECL, eu te lasco. HECL? Montanha. Se descer a gente... Saiu, saiu, saiu. Caminhado. Meio 80. Errei, mano. 90, 91. Peguei um rampa. Dois na bomba. Dois no bomba. Dois no bomba. Dois no bomba. Boa. Eu mesmo 80, hein? Ah, mano. Fora, fora. Não sei o que fazer, mano. Fudeu. Um fora e esse aí? Esse é o menos 80. Esse é o fora. Com a mesma skin aqui. Contando sem HE. Matou. Não. Tem que aguardar. É uma boa. É, com o próximo. Menos 80 é útil. Menos 80. Menos 80. 84. Kit, tinha kit ali. É isso. Esses caras, velho. Tem muita coisa mais barata e tu compra essa merda ainda. Tem muita coisa mais barata e tu compra essa merda ainda. Entrou. Entrou, já entrou. 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 Fazendo 54 Pode subir ali Não sei se eu vejo Carlos tá vendo Ele tá muito alto Muito boa, mano Onde é que tem arma? Eu tenho mata-pombo De onde? Ah, ninguém fala, mano Que merda Eu tenho um drop Eu não sei o que faço Eu quero drop Não quero jogar de mata-pombo Estamos juntos Peguei Tem aí, Rai Não tô vendo montanha Só vê se eu faço a cicla Montanha, em cima do terra Estou em cima do terra Em cima do terra Ai, cai Cai, Serge Menos 92, mano Em cima do terra Ele tava muito longe Tem vermelho Erra, rampa, rampa Uno É com o M-culo Socorro Socorro Oh, meu Deus Que desespero, mano Eu tenho Pedro, 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 Pedro Como é que fala Socorro Vai, olha, mano Socorro Aiuda Aiuda Socorro Quebraram de porta Quebraram de porta já, mano Ah, mano Moe pro porta, velho Entrou lá Entraste? Bombear? No Não sei Não, não, não Tem no Rai Tem em mim? Eu nem sei se tem em mim Acho que tem, mano Escutei alguém, sei lá Eu tô céu Ah, então Montanha é outra coisa? Não, tem Já passou a terra, já Ai, que passa, mano Beleza, Sérgio Beleza, Sérgio Beleza, Sérgio Muito Muy buena, mano Ainda tem jogo Vámonos Ah, telasco Tá trolando Muito Eu tenho Eu tenho Eu tenho outro drop Se necessitas Mano, mano Eu tava falando, mano Eu vi na tela Eu lasco ele, mano Você ouviu, não viu? Eu ouvi Eu tava falando pra caralho Mas falou o céu Falei, não é céu não, porra Eu avancei, mano Apagaram o molotov e rampa Bangaram Nada fora Nada fora Rampa, rampa, rampa Rampa e miolo Vai, Kailir Kailir Ah, miado, miado Põe, pra essa esquerda Vai, vai, vai Vai com isso que eu vou Puta, essa experiência Ah, mano Não, eu irei muito tiro Rampa, mano Fica, a gente lasco, fica Não vem rampa Não vem, não vem Eu vou lá, tá É, vai, vai A gente desceu Os caras voicel, eu acho Os caras voicel E o PIM4 Acabou o espanhol, graças a Deus Você fica aqui, rei Escondido, esperando o planta A gente lasco Ó, peixinho Ah, eu vou salvar Eu andei Cima de mim Ou você que andou Eu andei Eu andei O Tava, você tá vendo aí? Tá vendo só terra, mano Tá, tô olhando secret Tá vendo mesmo Fora Fala Fala de mim Em cima Os dois estão em cima Subindo O cara tá olhando tudo, ó, marcando o ano. O cara veio das minhas costas, véi. 90, né? Rir rampa, né? É não, então, eles desceram e voltaram no chiu até a porta ali, mano. Eu acredito, mano. É, time, é hora. Ficamos da mierda, não tenho dinheiro. É o ramoço. Jesus, me vê uma salada de fruta. É assim que fala, mano? Jesus, James. Mano, é que Jesus, mano, é James. James, me vê uma salada de fruta. Vem fora. É, C4 pra rampa, prêmio. É, guys. Sacão, velho. Puta merda. O dois. Dois no rádio e um no TR, mano. Zão B ou A? Posso ideia, mano. Ficou A. Vou subir 2. Eu acho que tá marcando 2, Tio. Come o cu dele, então. Tô, moco o Breaking Bad. Moco o E. Tô, moco o Double Doors. Ponta do B. Três aqui. Um em cima do bomb, um amarelo. O bomb has been planted. Se você ganhar, eu te dou uma Mercedes. Qual Mercedes? É bem. Vou fazer uma música. Nóis. Eu não vou nunca pro global. Eu não vou subir global nunca. Caí pro Águia 2 de novo. Eu caí pro Águia 2. Eu estou Águia 2. É sério? É mentira, mano. Mas vamos lá. Vamos mais uma, molecada. Eu não vou mais não. Eu sou o Carlos. Putz. Colocou uma Ancent aí. Que Ancent? Ah, não. Ancent pode, mano. Só não pode Anubis. Ancent nós sempre ganha. Não dá pra falar que o Sérgio não fez a gameplay, né, mano? Matei quase 30 nessa porra. Saideira? Não sei. Será que é, mano? Não sei. Eu não queria terminar a live muito tarde hoje porque é sexta-feira, né? Sextou. Oh, vamos com... Eu vou colocar como meta eu voltar a fazer live em horário fixo, tá? É uma coisa que eu tenho que voltar a fazer. Mas daí eu preciso ter um horário fixo pra ir pra academia também. E aí... Let's roll. Natural ou fake netting? O meu veredito? Maconheiro. Ganhamos. Os caras lá são muito ruins. Vitória garantida. Não, é um deles só. Ah, esse cara ficou em penúltimo lá. Muito acente. Ele sepão já já vira terraplanista também. Pior que o Super Xandão... Ele voltou a ficar... Ele voltou a ficar legal, né, mano? Ele tem uns clipes engraçados, mano. Eu acho ele engraçado. O foda, ele fica... O cara acreditar em terra plana. Será que ele ainda acredita? Será que ele não mudou nada, assim? A parada dele? Será que, tipo... Que ele ter falado os bagulhos de terra plana e geral falar... Mano, o que você tá falando? Que porra é essa? Será que tudo que aconteceu com ele fez ele mudar um pouco? O que ele... O que ele pensa sobre? Ou será que ele ainda pensa a mesma coisa? Tô curioso. Tem alguém que acompanha o Super Xandão? Eu gosto dele, mano. Eu acho ele engraçado, mano. Eu gosto de quando ele humilha o público dele. Ai, mano. Eu nunca vi ele humilhando o público. Super Xandão é personagem. Será, mano? Não sei. Esse bagulho dele matar demônio não é, mas o bagulho da terra plana não é, né? Ele já falou o Super é personagem. Ah, é? Moleque. Ai, começou os caras entroslando, mano. Os caras lá são muito ruins. Ganhamos. Gente, eu não sei fazer uma smoke nesse mapa. 10 anos de CSGO! Os caras não sabem fazer uma smoke! Os caras não sabem todas. Nossa, alô, cara. 23 barradores no aquecimento. Ah, vamos certificar aí de que todo mundo não tá mutado. Beleza? Alô? Alô? Alô, alô. Esse é o maior van de aquecimento. O caras tá mutando. O caras tá mutado, 100%. Go, go, go! Com nada. Com nada, tomei um gancho. Eu tenho que falar pra... O cara gosta, né, mano? Eu vou ver esse escuro, hein, mano. Que vai estar sujeira total. O cego dos olhos. Lá no fundo. Esse escuro! É, óbvio, né, que é o Sérgio que toma. Ah, sol, sol. Nossa, meu Deus. Enquanto houver sol... Passou, passou. Enquanto houver sol... Dois sol. Ainda verá... Ah, ele cagou, né, pra mim, essa bala. Dois sol ainda. Muito boa, Carlos. Minha esquerda. Boa, irmã da... Que merda! Bom, o Carlos devolveu a bala que o cara deu em mim. Ultimamente ele falou que ia parar, porque o pessoal só vazava os memes dele fora de contexto, não compartilhava as visões fora que ele passava. Mas o bagulho da terra plana é personagem, mano? Não, né? Ah, Jank. Let's go! É o quê? Eu vou no escuro até ficar escatológico. Até ficar Gustavo Scat. E... Scat. Saca dos olhos. Errou a smoke, Carlos. Porra, não vou saber, mano. Ah, puxou. Chovei. Tudo bem, tudo bem. Opa, você foi. Ixi. Tudo deu pra caralho, irmão. Mano, esse cara fica muito, velho. Mano, tem escuro, tem um pra base nossa. Tá atirando em um, não vi que tinha um outro. Muito boa, Fausto. Muito boa, Fausto. O último é o amarelo? Ele tá menos dois. Ele pode vir ao caderno de você, tá? E quando vão compartilhar com o caderno de jogos presentes dos fãs no ácido? Então, tô esperando a galera repercutir essa notícia. Galera, comeu um peito de frango mal passado, só eu que gosto. Hum, 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 hum. Tropei uma aí. Tropei, vai. Eu não quero galéu, não. Eu te lasco, quer. O cara guardou o quê? Garil? Ah, acho. Eu tinha uma, cara. Eu tinha uma, cara. Você quer que eu abra o bondo aqui pra nós? Eu vou abrir, então. O cara puxou meu cu, aí. Menos 54, aí. Tá avançando, hein, Spah. Na colada, ajuda mutada. Avançou meu cu aí na rampa da B. Morreu. Era ele? Era. Ah, tá. Eu tinha smockado o meio. Dropa uma smoke aí pra mim. Não sei se é barulho do mapa. Eu não tenho uma ideia. Abre uma caixa postal e nós manda coisa pra você jogar no ácido e você faz um vídeo. Mano. Isso ia ser tão legal. Essa é uma ótima ideia, mano. Eu não tô nem zoando, irmão. Tipo assim, eu faço o unboxing dos presentes, tá ligado? Eu faço, tipo assim, ui, e aí, galera. Presente. E no final eu jogo no ácido. O foda é arrumar o ácido. É, o foda é arrumar o ácido. Não sei quão fácil é arrumar um ácido que corrói as coisas. Vamos mandar umas coisas bonitinhas só pra você ficar com dó de jogar. Aí eu jogo. Sem dó. Não parece ser fácil. É que assim, né? O ar... É... Foda. Vou ter que perguntar pro Vlad da área secreta. Sem ter alguma certificação ou algo do gênero, só ilegalmente. Eu louco, mano. Mas e se tiver um cara da química junto comigo? Eu contrato um químico. O Yoshino, ele é químico também. Ele é massagista e químico. A smoke mail tava errado? Aham. Tá curta. Só tá tendo a escada. Só dá caustica no Corroia umas paradas? Não sei, mano. Não sei. Eu vou ter que achar um químico e perguntar pra ele. Resetou? Eu sei fazer bang perfeita na... Eu vou sair pra dar bala. Vou fazer, hein? Pegar armas com o cara... Ó, fiz. Chego. Dois, 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 dois. Em cima e embaixo. Se ele for um profissional da área, ele pode te arrumar. Ele pode te arrumar ou fazer isso junto com você, mas a venda seria ilegal de qualquer forma. Ô, louco. Não é possível que ela não consiga um jeito de fazer isso. Que não seja ilegal. Boa, Carlos. Você não vai fazer nada com 200 reais. Eu dropei. Alguém pegou. Ou ela entrou debaixo do mapa. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Eu tô indo. Não, peraí, peraí, peraí. Eu tô indo com a C4. Peraí, 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 peraí. Alô, alô. Tô mutado. Tá não, tá não. Eu não fui. Ai! Eu já tinha passado a molotov, já não tinha mais volta. Olha aí o vídeo. Olha aí. Os caras ficam camuflados. Não dá pra ver, mano. Mano, os caras ficam camuflados. Oh, boa, aí. Tem dois avançados aí, Carlos. Vou matar. Boa. Eu sou formado em física e trabalho como gestor de elementos numa multinacional. Posso arrumar pra você. Você é o culo mentiroso do caralho. Não acredito em ninguém desse chat. Só cuidado com o rush... É, o rush banana, né? Os caras tão avançando o B toda vez também. Toda vez. Então só matar esse besta aí. Eu vou matar o Skull. Vou jogar. Ai, suas costas. Tô cego. Mate um donut. Mano, o cara veio mais mirado que a minha tia. O cara veio mais mirado que a minha tia. Você tá chato. Fazer o meio. Só se dropar uma aí eu faço. Vou dropar. Vou dropar. Vou pegar. Smoke! Que aqui? Vamos ao meio. Recuou. Puxou a varanda, mano. Vamos fazer 3B. Não, 2B, um 2 meio e um marcando A. Filha da puta. Cai uma gai no meu cu aqui. Entrou. Você que faz um smoke, você marca... Quem toma? Não morre, velho. Mano, tem 3 caras, irmão. Quase é isso. Vai o Telasco e o Sérgio. B, marcar. Eu e o Faustão meio. Aí vai, ó. É, Sérgio, já é uma certeza que ele vai ruxar. Ou na banana, ou no escuro. Então marca recuado aqui. Então, mas eu tava recuado e o cara veio mirado no recuado. Dropa a smoke aqui. Vamos ter que pegar os caras de supertão. Vou esperar a smoke deles, tá? Eu faço. Só marca o roxo. Você não precisa nem dar cara. Só marcar aí. Esse cantinho. Puxou no raí. Puxou e voltou. Vocês vão caro. Avisa quando acaba a smoke. Vou smocar. Cuidado o varanda aí, vocês aí. Tem, tem aqui no escuro, mano. Vou smocar. Smokei meio. Smokei meio. Ai, mano. No escuro, velho. 34. Smokei o donut, eu acho. Avançou. Varanda, varanda. Avançou o escuro aí. É que o Sérgio ficou smokado, velho. Sérgio e Alpi aqui. GG. Sérgio tá no bom viver. O escuro vai ter que ajudar. Passa. 2x1, 2x1. Se ganhar é 7 deles, hein. O escuro tem que smocar pra passar por varanda. Eu vou marcar B de novo. Mas dessa vez o cara avançou escuro, hein. Tem que ficar de olho no escuro e no fundo. Não precisa da cara, Passão, que eu bando pra você. Ah, não deu a cara. Ele avançou. O que é uma smoke? Tipo, marca aqui assim, ó. Só pra ele não te rushar mesmo. Não vir em terra. Avisa quando te smocarem. Escuro, escuro, mano. Ó, ele vai querer avançar. Aí, mais um. Mais um, mais um. Smocou errado. Deu. Marca o Rai lá. Certeza? Não, pegou a arma. Deve estar avançado. Deve ter só um A, uns 2B, velho. Um meio. Não tô olhando mais varanda. Vamos comer donut. E o Faustão é de comer donut. Você vai sair aqui. Vou meio, vou meio, vou meio. Vou fazer um fake aqui então, hein. Vou fazer um fake aqui então, hein. Traz, tá, traz, Faustão. Menos 81 no escuro, mano. Ruxou. Vocês que pediram pra colocar esse mapa na pool, hein. Ai. Não, esse mapa não vai. Esses caras tão cagando. Eu vou te ensinar a fazer smokeless que eu vou meio. Versou? Não. Ai, o que eu fiz? Nossa, eu perdi. Comprou. Agora eu compro tudo, compro tudo. Ah, eu não vou comprar não. Eu acho que vai gerir uns 4,5. Não, mano, isso não dá cara. Smoke skisser no escuro ali, ó. Ele vai avançar. Smoke e meio. Smocou. Meio que. Eu tava na frente, ô, te lasco. Aí eu tomei no meu cuzinho. Opa. Não há nada, não. Não, não. Não, não. Aonde? Um donut aí, mano. Não faço ideia. Ah, eu? É porra. Um donut, um CT. Tem dois A, dois A, dois A. Aí matou um. Tinha um pro CT. Meu Deus do céu. Mano, é foda, velho. Que time. Que time, mano. Tem um CT, um com uma bomba. Ah, ele tava aí. Meu Deus. Eu mereço tudo de ruim na minha vida. Um X1. Tá com a bomba. 30 segundos. Ele tá com a bomba lá? Deve tá. Vou botar 10 segundos. Opa, eu vou te ensinar. Faz a smoke, eu vou meio. Ah. E o cara de cor. É que eu não tenho mais, gente. Já foi. Ah, esquece. Tem um drop aqui. Eu vou escuro, vai meio de lá. Eu vou B com eles que... Vai? Os caras tão sempre batendo B. Sim. Tem que dar uma marcada. Tem que dar uma reforçada. É que agora eu tenho bomba. Eu não tinha, não. Tô uma pistola. Mas tô tentando smocar aqui. Vamos agarrar em 3, 2, 1. Fé que ninguém sai. Motovando. Cuidado. Cuidado nessa smoke aqui, viu? Tô indo lá na p, velho. Escuro, escuro, escuro. Escuro, um. Avançado. Dá pra entrar, B aí. Dá pra passar aqui? É, o cara vai vir escuro aí, ó. É, vai tá aí. Pode vir na banana também. Tem aqui CT. CT pro Sérgio. Rolê lá. Vai gripex. Aqui CT. Sérgio. Isso. Ai. Nem sabia que eu tava aqui, doido. Boa. Bom. Vocês vão tá bem de grana, não. Bom, bom, bom. Não nada, que ela tava de MP furos. É? Então, cuidado, Ruxil. Quer dizer, pelo menos... Vai de novo, então. Vai vocês 3, eu e aí meio. Ai, eu acho que eles vão rushar, mano. Mano, rushou 2 no donut. Os 2 apareceram. Esse skin de CT esconde muito na parede. Muito. E tá todo mundo. Todos eles tão comendo skin, eu acho. Os caras são nerds de... Não, sim, hein. Não, sim, hein. Vou bangar em 3, 2, 1. Banguei? Não vejo. Só domina. Lava só, eu acho. Deu. Lava só B1. Ficou marcada aqui, aí. Quer tentar o pezinho dele? Dominou o escuro, a gente vai ter. Ah, filha de uma puta. O cara não faz barulho, não. Ei, passa, já vem comigo. É o escuro, não? Não sei. Eu vou, eu vou. As minas da Santin. Artigol, valeu pelo Prime, tamo junto. Que munheca mole. Para de chamar minha munheca de mole, mano. Rampada B, aí. Boa. Vou fazer isso de novo, hein. Mano, eles avançaram, mano. Eles avançaram, eles querem jogar de TR logo. Eu tenho um drop e o card tem outro. Eu tenho, eu tenho. Quer que eu dropa Smoke? Não, não. Quer que eu dropa Smoke? Não, não, não. Eu tenho. É que o Donut eles não estão aparecendo, mas... Tá ficando meio com a daço. Mas eu vou guardar para fazer Smail de novo. Banguei? Banguei meio. Ai, que isso? Que isso? Que susto, velho. Achei que o Falcão tinha morrido, mano. Tô cego. Ai. Morri? Não, não tá meado, não. Não, não tá meado, não. Donut. Donut. Não, 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 não. Não, 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 não. Nem avança, nem avança, não. Tá de AK. Eu tomei no escuro, velho. Pois é. Bomba. Tá com a bomba. Pegou AK. Pegou, pegou. Era o que o Falcão tomou, né, aqui? Não, não. Tomei do... Era do meio. Só de mim, mano. É, tá de AK. Full vida. Ai, esqueci, né? Eu sou o Flowing Smoke. Marca Smoke, hein? Não tem outro Smoke. Não, vida, não tá. Mas também não tá meado. Alguém fica escuro. Alguém vai escuro. Alguém vai escuro. Meu, mas dois. Vai lá, vai lá. Meu Deus. Porque elas são os dois patetas. Ah, só tem um. Uhum. Uhum. Por agora, das quatro. Uhum. 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 Deposou. Cuidado com o GM do desculpado. Esse mapa é cheio de... Traço que eu preciso de drop. Eu preciso de drop. Nossa, essa bomba é grande. Esse mapa é cheio de... Nó, Tila, você é muito... Competente, irmão. Eu sou vindo, eu não tenho dinheiro. Tá bem que eu não preciso de drop. Dropei uma bang pra... Ninguém. Tenho que fazer daqui, então. Não entendi nem o que você falou. Não precisa atenção, não. Peraí que eu... De novo, de novo. Aí, eu acho que eles vão bater meio bem. Então, Lange, você falou pelos oito meses. Tá bonito, hein, Lange. Tá com o rosto bem aesthetic. Look at him. Tamo junto, mano. Eu tô só com o Glitchless da Silva aqui no rosto. Vai se avançar B esse par. Um donut e um meio. Um donut e um... Boa, surjo. Ô, tô, tô, tô. Tava cego nos olhos. Boa, Faustão. Vai, 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 vai. Sua mãe, trouxa. Evita isso. Ah, escova. Tem smoke aqui. Eu levei da costa. É, isso. Ah, tá. Não, não, não. É... É, pro meio do donut, donut. Ah, item no meio do bomb. Morreu. Boa. CT já. Cuidado do bomb. Tô na mão. Nossa. Tô cego. Beleza, Sérgio. Só você, só você. X1. Sem info. É mesmo? Ele tinha tirado donut. Eu plantei pro C. você, você fica aí. Ah, vai tomar no cu. Eu sou muito ruim no clant. Caramba, aquela smoke é one way, é? É deles, ó. Caramba, você quer a nossa. Nossa. Esse cara é nerd, mano. Com a corzinha, isso tudo vai ser diferente. Então, com um clant, mano. Só mata não. Mas mina dá pra peixinho. Eu tenho um drop rampo high. Vem. Obrigado. É, agora eles tão batendo forte no meio, mano. É, sim. Vou bater pela varanda ali agora. É, então. Ah, eu ia fazer isso aí. Ah, eu tava fazendo isso, mas tá bom. Fica esperto. O donut, ele não serve pro olho a meio. Só varanda, mano. Então, ele vai estar olhando vocês já. Dá um strafe, banga ele. Cuidado escuro aí, pai. Tá perigosíssimo. Boa. Apaga o meio. O donut tem o donut, certeza. Tem bang pra mim, pai? Aqui no escuro tinha um, hein? Ele correu. Ele tá no fundo do donut, sabe? É, não vai adiantar a bang ali, velho, acho. Só espera, só espera. Eles vão avançar. Mas eu ganhei. Ai. Tô 42 de vida aqui. Fodeiro comigo. Beleza, carma. Cuidado aqui no escuro que tenham certeza, meu menino. É, menino. Matei um A, matei um A. Eu vou dando donut. Acho que era só o escuro aqui. Tem mais um B e o donut. É um B e um A. Ah, aqui. Tá escuro. Boa. Não tô bem. Não vi ninguém donut. Matou? Mano, não vi ninguém donut. Cuidado aí. CT. Mano, velho. Tava CT. Tinha ninguém donut. Tá por vida. Ih. Mano, eu acho que ele veio nas minhas costas. Ele veio donut e subiu o meio. Ficou nas minhas costas. Rodeou minhas costas. Não, não. Eu matei um CT. Era o donut. Só tinha ele. Então, ele veio donut e subiu o meio. Ele veio e rodou. É. É. Ele veio rosca e... Isso. Eu tô B. Olha ali primeiro. Eu tô B. Tá. Gustavo HSL valeu pelos 20 meses. Gustavola. Vamos. Aqui é Curitia. Bora. Vamos HS aqui. Quer ver? Um, dois, três, hein? Pusha. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Bora. Não é quatro aqui, hein? Bora tomar uma bala perdida. Beleza. É, quase três. É, distração. Pode olhar. Distração, distração, distração. 1v1 situation, 1v1 situation, very tense right now. Dei duas balas perdidas, tomei uma. Oh, oh, te lasco. Compra uma Zeus, irmão. Oh, 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 te lasco. Eu vou ficar soca na cabecinha aqui, Carlos. Soca a melhor miado. Demorou, essa foi pra dar sorte. For good luck. Bagaram B. É B, é B. Botovar o seu pai, que sou eu. Escuro tem 45 pessoas e bomba tem 16. Sol, sol, better call sol. Tem um no better call sol. Ah, eu vou bizar na roupa. Boa, deu HS, nice. Moçada dos olhos. E Vandinha. Demola, Fausto. Como é que é a Vandinha em português de Portugal mesmo? B.B. lambe picas. Eu bolo, eu bolo. Ah, é? É. Tô sem... Que criativa. Alguém dropa mais smoke. Eu dropo, mentira. Pegou, Fausto. Peguei. Não tem o Molotovski. Aquei a smoke perfeitinha aqui, ah. Baguei, baguei. Eu cego. Tu ful cego. Ah, ah. Não sei, acho que é. É, nada aqui, nada aqui. Mais dois lá, mais três, três pelo menos. Ai, ai, um aqui no TR. Ai, que joia. Guardou? Guardou. Cego dos olhos. Tem um Altar, mano. Tem um alley. Parece que a arma sem sencionador faz... Eu tenho um� que, sim. Ele só tem hits. Tem um meio aqui. Tem um meio aqui e menos... Noventa. Ah, ah. O cara vai morrer ali. Quando se trata do Sérgio... O Sérgio já tá em cama mesmo, em condições hospitalares. Verdade. Pode ser. Log e address. Nossa, log e address. Nossa, log e address. Como é que é? Log e address. 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 Pézinho, pézinho, é smoke pra matar 3. Fire in the hole. Vai, sobe aí Sérgio, sobe aí. Eu vou cego, puta que pariu mano. Vou botar o bar. Um menos 50, um menos 80. Matou 80. Ai, tá aqui na puxeta. Matou dois... Escuro, escuro, escuro tem. Tá matando escuro quase dele. Ray vai pegar o escuro, Faustola. Ray vai pegar o escuro. Pegou, pegou, pegou. Nada escuro, nada escuro. Rampa, rampa, rampa o último. Só fazer a boa, tem que... Ixi, o Faustão tinha smoke. Tinha uma smoke no Faustão, mano. Nossa, tá plantado um de vara ali, né? Não, agora. Que coisa. Ainda dá tempo, mano. Quais eco, velho? Rapaz. Hummm. Terrific, né? Rarozinho. 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 Quem vai roxar o escuro comigo? Rarozinho. 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 Sérgio no. Sérgio no. Menos 78 no meio. Uhuhuhuhu, cara de P90. Boa. Ih, molecada, aqui acabou, hein? Boa. Olha a chance de ter um caba aqui. Pode só matar esse, né? Tchau. Boa. Boa! Boa, Sérgio. Uh, tiro Sérgio. Ó esse lugarzinho no chão. Sérgio defusou? Tá defusando? Boa, Sérgio! Tamo junto! Cuidado, cuidado, rampa aí, cuidado. Vai, vamos ganhar essa porra, vai. Ok. Meu direito. Eu tenho drop. Você quer que eu ajude a alfa? Eu tenho uma alfa aí. Ah, os caras só tão rushando, eu vou ficar mais recuado. Smok? Eu tô, mano, mas não adianta, vem bang pra caralho. Então faz isso, faz dois A, eu vou meio só. Eu dou aula, eu dou aula. Só vai precisar que o pessoal da varanda avance. Isso é uma indireta? É uma indireta. Esse aqui, ninguém meio. Boa. Entrou. Meu Deus. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Vou fazer um fake par, é muito ruim. Boa, molecada, quatro contra dois. Não, pego a bomba. A bomba é nossa. Pode ter pego o pezinho, tá? Ninguém serve. Vamos pra direitinho ali. Do foda-se. Tô cego. Sai. Mais um, mais um. Boa. Ah, pra ser banido, mano, essa buceta. Dropei uma bang pro Raí, porque ele banga bem demais. Tem um drop também? Não. Tem uma fo... Ah, não, tem sim. Obrigado. Fui jogar uno no rolê, lembrei do caderno de pipi duro. Que isso. Vai ter B, vai ter B, vai ter B, vai ter B, vai ter B. Vai ter B, vai ter B. Vai ter B, vai ter B. Matou a H aí no peito. É, foi. Ai, mano. Menos 92, mano. Sol tem. Mera calçal. Tem outro, mera calçal. Aí tem todas as bombas. Mera calçal. No muro, na sua esquerda. Silasca, na esquerda. Cadê ele? Tá lá, ele tá lá. O outro. Escuro. Escuro. Mano, marca. Escuro, mano. Escuro, escuro, escuro. Não sabemos cadê o outro. Tem molo. Boa. Morreu. 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 Você foi alfim no escuro, é isso? Oi. Ninguém pegou alfim, mano. Vocês querem que eu faça história aqui agora? Maraca do sol. Quando for alfim. Vocês querem que eu faça história aqui agora? Tava escuro, eu tava cravado banana, né? Vocês querem que eu faça história aqui agora? Onde é banana? Querem que eu faça história aqui? Inferno. História. O que seria história? História. Meio, dois meio. Morri. Três meio. Indo, indo... B, 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 B. Não vou fazer história, não. Esperda. Boa, 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 boa. Lendo da B, Lendo da B. Vai, matou. Matou o plant, matou o plant. É, Bera Calçal. Puxando o CT. No murinho do Bera Calçal. Ai. Dentro do Bomb. Um escuro e um Bomb. Gameplay. TEM DOÇÃO! É a garota do P no Bera Calçal. Bera Calçal? Ai. Nossa, demorou. Demorou. Errei o que o Bera pegou. Ah, toma no cu. Meio solo, né? Puxando. Meio, dois meio. Três meio. Tá bom, sai na série. Pô. Ah, miado. Minus 69. Ah, vai tomar no cu esse jogo. Morri meio. Nossa, esse era o menos 69. Nossa. Escuro. Tô indo B. Aqui acabou. Tem arma aqui, pai. Fica guardar, mano. Boa, morreu Bera Calçal. Guardar nada, senhor. Tá 14. GG, UAT! Costa, costa! Mais oito. Tem, tá vendo? Eu acreditei. Bate meio comigo, que força. Tá. Aqui, né? Beleza, meu amigo. Aqui é azedoso demais. Aqui é fodeu de jeito. Todo mundo fodeu minha cozinha. Botou um cilindro no meu cu e cheirou muito. Cilindro de oxigênio. Pode ser cilindro de... Toplerone ou até WD-40, meu amigo. O que? O que? Tem mais um. Ainda não. Bangor A. Bangor B também. Bangor B também. Bangor B, bangor B. Bangor B, bangor B. Tá escondido. Donut, donut. Bomba nossa, mano. Não escuro, escuro. Último. Tô dizendo que eu não peguei ninguém. Pode ir varanda. Escuro. Boa, te lasco! Jogou fino. Jogou com a mente dele. Vai parar, te lasco. Faz o que dá. Jogou com a mente dele. Com a mente dois. Não tô sabendo onde é que eu fico pra segurar o Bomb B. Se eu fico no sol, eu me fodo. No bar da calção. Vou ficar no bar da calção. Esquim camuflada também, Sérgio. É mesmo? Acho que é, não. Um monte, Ray. Um monte. Passou, Ray. Meu Deus. Aqui azedou, hein, moleque. Altar. Altar. Altar, sir. Valeu, Altar. Vamos lá. Mais um, mais um Altar. Mais um Altar. Altar. Sem ir, vou cuidar do meio. Boa! Beleza demais, hein, meu amigo! Tem um drop. Tô precisando muito urinar. Tô precisando muito urinar. Quase uma loucura, hein, vai. Não. Tô brincando. Tô achando que os caras vão B agora, hein. É um Molotov, Carlos. Um Flamengo. Um Flamengo. Vangaram um B. Cuidado na varanda aí. Varanda tem. Avançada. Tô morto varanda, mano. Ah mano, menos 50 na rampa da B, pegou o pezinho na caixa. Matei um varanda. Comi já. Vai ser B? Não sei o que eu acho que vai ficar aí. Dois banana, dois banana aí, um escuro. Pelaço. Sol. Põe o sol. Por que o cara não avançou? Pelaço. Pelaço. Bantana. De esquerda. Se ele tivesse avançado. Os dois, os dois pra rampa lá. Valeu. Ah, meu Deus, velho, que bosta, velho. Não, caí. Quase, hein? Hum? Sérgio? Ei, perdemos? Sérgio. Nossa. Sérgio foi. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.